Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai, e meu lente tá sujo. Peraí, 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 peraí. Esse vídeo aqui é um NM, narrativa musical, vídeo de sábados geralmente. Eu não tenho AF no momento, então vai realmente narrativa musical. Essa banda, bem conhecida, eu gosto muito dessa banda, Strokes. E eu simplesmente amo as músicas da Strokes, em geral, gosto muito mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que é meio assim, que esse tipo de música. Roqueiro clássico talvez não curta, mas eu não sou roqueiro, eu sou eclético. Então, tanto faz pra mim. Eu gosto de umas músicas muito alternativas, né? Bandas que os pessoal, sei lá, da Strokes é meio que aceito, né? Não é tão negativo. Acho que eu não tinha feito review de nenhuma música deles ainda. Por incrível que pareça eu não tinha feito. O que é um pouco estranho. É uma banda que eu gosto pra caramba. Não me lembro onde eu conheci a banda, não me pergunte. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que eu gosto desse tipo de rock e eu conheci ela na mesma época que eu conheci uma outra que eu esqueci o nome agora, que eu tenho que lembrar o nome, que tem músicas que eu amo também. Mas, mano, eu esqueço o nome das músicas das bandas, das bandas alternativas que eu já ouvi na vida. Porque eu não sou um consumidor constante de bandas. Vida, 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 enfim. Qual a lógica dessa banda? Não, qual a lógica dessa... NM, NM, narrativa musical. É o título da música. Só isso. Eu amo esse título de coração. Um dos melhores títulos que eu já vi na minha vida. The End Has No End. Cara, é tão bom, é tão simples, é tão genial, é tão bom. E eu não sei o que é a letra, né? Eu nunca fui pensar sobre ela, não. E nada mais é... E também vou descobrir agora. Mas, velho, que título foda. Até no meu livro eu coloquei isso aí como citação. Não lembro que parte. Mas tá ali. Cara, eu amo de coração essa frase. É incrível. É tão simples, é tão difícil e é tão profunda. O fim não tem fim. É genial. É genial. Assim, é simples e fantástico. Absolutamente fantástico. Deixa eu ver aqui se tá usando essa frase. Vou jogar aqui já pra vocês. Grava na tela. Pra vocês verem comigo aqui. Então tá aberto aqui no Letras do BR. A música em si é que tem o clipe, né? O clipe eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou ouvir ele e dar uma comentada depois, né? De maneira leiga. Sem ambição nenhuma. Somos arruela nessas coisas, mas... Muito faz também. Eu gosto de fazer porque eu gosto. Não manjo nada de música, de melodia, nem nada. Mas eu vou dar uma... Opinada. Opinar mesmo sobre o assunto. Mas, cara, é muito bom. Então aqui, ó. Vamos trabalhar com essa letra, né? Comentá-la um pouco. Os NM's é isso, né? A letra. E depois um pouco a melodia. Ou a música, o clipe, né? Em si. Depois eu ponho o fone, ouço e comento enquanto ouço. Quer dizer, um dos fones já tá na parede. Então, é simples, né? The end has no end. O fim não tem fim. Aí a letra é a seguinte, tá? Uma a uma, bombas relógios venceram. Não são os segredos do governo que estão te deixando burro. Ó, é pelo outro lado. Espere. Que barulho é esse? Um a um, baby. Aqui vem eles. Ele quer tudo fácil. Ele quer tudo relaxado. Disse que eu posso fazer muitas coisas, mas não posso fazer aquilo. Dois passos à frente. Então, três passos para trás. Tudo bem. Você não vai dar uma volta lá fora? Oh, no. Oh, não. Não vou. Você não pode achar outro cara? Oh, no. Oh, não. Não é que em inglês é oh, no, né? Oh, não, né? Em português. Aí é interessante essa parte. 1969. Que barulho é esse? Oh, não. Mantendo o subterrâneo embaixo? Oh, não. O fim não tem fim. O fim não tem fim. O fim não tem fim. E o fim não tem fim. Ele quer tudo fácil. Ele quer tudo relaxado. Disse que eu posso fazer muitas coisas, mas não posso fazer aquilo. Dois passos à frente. Então, três passos para trás. Não vai ser fácil. Você não vai dar uma volta lá fora? Oh, não. Você não pode achar algum outro cara? Oh, não. Que barulho é esse? Aí já retrasa no tempo, né? Oh, não. Mantendo o subterrâneo embaixo? Oh, não. O fim não tem fim. 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 Essa música, ela tem uma letra muito simples. Mas ela tem uma mensagem muito metafórica. Eu não sei qual a mensagem. Eu não peguei para interpretar ela com, sei lá, pega a internet lá, vê que as pessoas falam da música, comentaram. Não, vou não sei qual. Vai ser uma interpretação rasa, tá? Se você pegar leituras adequadas, falaram, sei lá, comentários da banda, do escritor, do cantor, sei lá, de quem, sobre a música. Aí você pega todo o contexto, toda a mensagem, mas eu vou só fazer do meu jeito. O que isso aqui implica? Implica em política. Ponto final. Política. Isso aqui é política e sociedade. Sociologia, política e controle social. O interessante aqui é o começo mesmo. Há uma bomba relógio. Venceram. Uma a uma. Bombas relógios venceram. São bombas relógios aqui, né? Ah... São... Ganância. Eu interpreto como poder. Então, há pessoas poderosas, há pessoas com dinheiro, há pessoas com influência. Há corporações. Eu interpreto assim, tá? Há pessoas donas de indústrias, de empresas, de tecnologia, de conhecimento. Bombas relógios são o quê? É ganância. Ganância que explora. Aqui é sociologia do capitalismo. Segue na minha leitura. Você acha que é melhor ler de outro jeito? Me dá opiniões aí depois, né? Comenta aí, a gente bate um papo. Mas minha leitura é... Isso aqui é capitalismo, tá? Parece. Também é o totalitarismo. Você pode pensar, ah, pode ser extrema de esquerda, extrema esquerda, extrema direita. Não sei. Você escolhe aí. Mas eu vejo isso aqui muito mais como o poder em si. Não paletas de... Sei lá. Controle político, por assim dizer. Mas é política em si, né? E aí encaixa tanto o fascismo de esquerda quanto o fascismo de direita, né? Tem as ambiguidades. Claro que o capitalismo é... Sempre foi e sempre vai ser direita. Não tem como não ser. Porque o neoliberalismo é uma... Cultura vinculada a conservadorismos direitos. Não tem como não ser. O extrema esquerda, ele tem capitalismo também. Tem, tem. Mas é outro jeito. É... É um capitalismo de Estado. É mais difícil de dizer que é capitalista. É mais bugado, assim. Então acaba tendo essa segmentação meio tosca de... Isso é pra cá. Isso é pra lá. E é assim que funciona. E eu também não sei muito como é que funcionam essas coisas. Então eu não vou debater a política profundamente. Porque eu não domino. Eu sou um Zé Ruela. Então eu afirmo isso. Tem que ter autoconsciência da sua ignorância, né? Por assim dizer. Enfim. Vivemos num mundo onde o que entendemos por dinheiro E por poder. E por sistema empresarial. O poder de acúmulo de poder e financeiro junto, né? Poder político também. É corporativo. É destruição ambiental. É desigualdade. É exploração. E é de direita porque é capitalista, né? E por que que é de direita? Porque é norte-americano. E por que é norte-americano? Porque é isso coluna inglesa. E por que é isso coluna inglesa? Porque é revolução industrial. Revolução industrial é capitalismo. Não é comunismo. Então, tipo isso. Você tem todo um momento ali histórico Que explica o porquê Capitalismo é capitalismo E por que isso aconteceu E tá acontecendo. Isso é bomba relógio? Com certeza. Aliás, tá explodindo agora. Na tua cara. Essa temperatura na primavera aqui Com média de 4 ou 5 graus Acima do normal É bomba relógio. Tá. Então estamos vivendo a bomba relógio. Estamos sentindo a explosão. Não é brincadeira mais. Claro que é uma explosão Que não é uma explosão típica Assim de cinema Que é um segundo É uma explosão que leva décadas É aquela metáfora Você demora séculos ou milênios Pra você conseguir subir Até o quadragésimo andar Se pendura numa corda Amarra a corda no seu corpo E começa a serrar a corda E espera a corda romper Até quando ela romper Quando romper Você cai de uma vez só Você pode demorar horas Pra subir andando até lá E você demora segundos Pra cair até o chão Essa é a metáfora O capitalismo é isso Ele vai construindo o prédio Só que ao mesmo tempo Ele vai destruindo a base do prédio A base no sentido de Pilares mesmo E o prédio que demorou décadas Sei lá Pra ser construído Cai em segundos E haver implosão de prédio Isso é capitalismo É um prédio caindo Ele tem um peso gigante O peso colapsa a base E quando a base explodir Tchau De uma vez só Então o ponto é Quando isso acontecer Você que tá nessa geração Morre Você vê o desastre acontecendo Na tua frente Porque ele é rápido Então é uma bomba relógio? É uma bomba relógio Só que no sentido de De desastre Ele não é um minuto Ele é alguns anos É umas décadas talvez Então você demora Cinco milênios Pra construir a sociedade E uma década pra destruir Ou uma guerra nuclear Talvez Mas a pegada Da letra é essa Entendeu? Então é uma bomba relógio Ou as bombas Uma a uma As bombas relógio Pra vencer As bombas relógio São os ganâncias São os egos humanos Não são os segredos Do governo Aqui não tem a ver Com o governo Tem a ver com Identidade humana mesmo Não tem a ver Com política No sentido de Entidade abstrata Tem a ver com ações Concretas dos indivíduos Na sociedade Tem a ver com comportamento social Tem a ver com tendências De destinos Moldadas Por Vontades individuais Que se coletivizam Como cultura Tá? O governo é parte da cultura Ele não é cultura como um todo O governo é parte da política A política é a sociedade A sociedade é maior que o governo E é maior que a política Então a espécie humana Não é o governo em si Não são os segredos Segredos acontecem Antes dos governos Segredos são coisas Que fazem parte Do comportamento humano Então não são os segredos Do governo Que estão te deixando Burro O governo te deixa burro O governo Desinveste a educação O governo te aliena Sim Em que sentido? Privilegiando certos segmentos Da estrutura Governamental Segmentos da sociedade Quer dizer que ele deixa Todo mundo 100% alienado Apesar de 99% Ele Ele te Simplifica Ele te vende Um produto feito Um McDonald's Uma Coca-Cola Um câncer de pulmão Com cigarro Uma poluição Um rio poluído Ele vende coisas Que te Causam asco Destrói uma floresta Vende Entendeu? E você aceita? Aceita Eu aceito? Aceito A gente é burro Sim, eu sou burro Eu sou burro Eu sou Parte do sistema Não tô aqui como Ninguém especial Eu sou parte do problema Eu consumo um monte de porcaria E impacto na natureza Eu compro coisas todo mês E eu sei os impactos que causam E eu me alieno e ignoro Eu me ignoro Eu ignoro por quê? Porque Eu tô jogando o jogo O jogo é É suicida É o jogo de Perda Completa no fim Não tem como vencer É derrota Só que é a vitória parcial E o prazer Imediato Daqueles que por acaso Tem a glória no instante Esse instante É extremamente insano Mas mesmo insano Mesmo destrutivo Ele existe E eu faço parte do instante? Sim Eu sou parte que Usufrui do instante? Não Eu sou parte que me fode junto E tem felicidade parcial Assim Igual todos os outros E tem hierarquia de felicidade Hierarquia financeira Hierarquia de tudo Hierarquia é pra qualquer coisa Mas o ponto é Não são segredos do governo Que estão te deixando burro Ó É pelo outro lado Entendeu? É pelo outro lado Qual é esse outro lado? Não sei É ambíguo Tá aqui na leitura abrangente Espere Que barulho é esse? Um a um Baby Eles vêm E vêm eles Quem são eles, cara? Não sei quem são Não tenho a mínima ideia Isso aqui é um pano Pra você colocar A teoria da conspiração Infinita Dentre a situação Infinita mesmo Joga aí qualquer teoria da conspiração E você consegue montar a metáfora Então Escreva aí Quem são eles que vêm aqui Um a um E esse ele é uma entidade Consciente Uma entidade com vontade E ele quer tudo fácil Ele quer tudo relaxado Ou seja Ele ignora a realidade Ele é doente Diz que eu posso fazer muitas coisas Ó Dá liberdade Grande Livre arbítrio É divindade? Não sei É o capitalismo? Não sei É as empresas? Não sei É o ente político? Não sei É a cultura? Não sei Mas dá muitas coisas Mas não posso fazer aquilo Porque aquilo Não tem a mínima ideia do que é aquilo Não tem a mínima ideia Do que ele está referindo aqui Com aquilo Tá? Sei mesmo Mas o ponto é Dois passos à frente Então três passos para trás Então é sempre uma derrota Você finge Ou você acredita Você se ilude Está de algum modo feliz De algum modo confortável De algum modo seguro E você tacava na própria cova Tá? Você sorri Enquanto a pá É Tira a terra Do terreno E vai Afundando ali Os sete palmos Para você se enterrar É isso o ponto Dois passos à frente Então três passos para trás Então três passos para trás Esse é o ponto Você nunca avança Você sempre retrocede Apesar de achar que está avançando Acreditar piamente que está avançando E Tudo bem Tudo bem Isso é a realidade Não tem como não ser É um tanto quanto com Sei lá É Fatalista Aceita a realidade Decadente Whatever Tanto faz Aí continua Você não vai dar uma volta lá fora Ou seja Você não vai abrir os olhos Você vai viver no sonho Você vai viver no Matrix Certeza disso Você não quer ver a realidade Aí ele não Você não pode achar outro cara Né Que cara aqui né Entre aspas né Quem é esse cara Que vai ser achado Vai encontrar Outro Outro cara Não sei Não entendo Essa aqui é muito ambíguo Cara Mas quem é esse outro personagem Que talvez você encontre Não também Não vou 1969 Que barulho é esse 69 é o homem da lua Não é Era o homem da lua Não lembro Eu tenho certeza Acho que era Não Também não tem Salvação Pós da Pós Terra talvez Pós planeta Tô viajando aqui Mas é tipo isso Não tem salvação Pós mundo né Para além do mundo Transcendência Não tem Mantendo o subterrâneo Embaixo Ou seja Mantendo a realidade Na tua cara No sentido de que Você vive nela Mesmo que você ignore Ela vive nas sombras Mas está na realidade E aí mesmo na realidade Oh não Não tô Não tô no subterrâneo Tô na luz Tô na Tô na Superfície Acredito que estou na superfície Mas na verdade Estou morrendo no limbo Estou no inferno A metáfora pode ser essa também né Mas como eu falei A letra é muito abrangente É muito difícil Então o fim Não tem fim Isso aqui Só a frase mesmo Que tem um poder incrível Essa frase Mas mano É difícil de ler essa frase Entendeu Porque ela é Tautológica Ela não tem Nenhum direção Ela não tem sentido Ela não tem nada Ela só é uma frase O que é o fim Não sei O fim Não começa nem tem fim O fim é nada Entendeu Ela é nilista Ela é nilista No certo sentido E ao mesmo tempo Nem nilista é Porque ela não tá afirmando Ou negando Ela só fala uma coisa O legal da frase É a simplicidade mesmo É o quanto ela é pontual E ela tá descompromissada O fim Não tem fim Ponto Não tem que interpretar Entendeu Mas não tem como também Entender Porque Que sentido é esse Não tem sentido É o sentido Eu acho linda essa frase Aí é que volta O interlocutor do cara Ele quer tudo fácil Ele quer tudo relaxado Diz que eu posso fazer muitas coisas Mas não posso fazer aquilo Aquele esquema de Você finge que tem livre-arbítrio Seus passos na frente Dão três passos pra trás Não vai ser fácil Aqui muda Muda né É aqui tudo bem Aqui dizer que Não é tudo bem Não vai ser fácil Aqui já muda A perspectiva Ó Eu caí na real um pouco Pelo menos tá Parcialmente cai na real Não vai ser fácil Quer dizer que Não tá tudo bem Não é assim imediato Tudo bem Agora não vai ser fácil Então quer dizer que Você já tomou consciência De que você não tá avançando Que você tá andando em círculos Ou retrocedendo Aí ele vai Você não vai dar uma volta lá fora Aí não Não vou querer me esclarecer Não quero me iluminar Você não pode achar algum outro cara Aí também não quero procurar outra solução Não quero procurar alternativa Aí muda a data 1963 Que barulho é esse? Eu não tenho a mínima ideia Que é 1963 Eu não sei o que é Isso é ditadura Tiro de algum presidente Que morreu Mensagem subliminar De guerra do Vietnã Não sei É treta ali Da União Soviética Contra o Ocidente Não sei Não tenho a mínima ideia Mas também Não Você não vai se vincular A 1963 Aliás Coloca 1963 No Google Pra ver o que acontece 1963 Vamos ver o que o Google fala Um trem Uma rei Uma coisa estranha Tá errado aqui 1963 Não Dobrou o 3 aqui Perdão Primeiração Romana Não sei o que Não No Brasil Iquipédia No Mundo É Ditadura Militar No Brasil Que foi nessa época Referendo o Tribunal É Brasil demais Brasil não é Brasil É Mundo Vamos pegar aqui A palavra Mundo Só por curiosidade Mundo Marcha sobre o Washington Perendo do Brasil Brasil de novo Copa Internacional Não sei lá o que Ah o Kennedy Falei que tinha a ver Com política Deve ser referência Ao Kennedy Alguma coisa do gênero Tem aqui o Papa Também Tem umas coisas assim Então pesquisei a data A data tem referência Tem referência A música fala De alguma coisa importante Barulho é esse Barulho de tiro Então deve ser Kennedy mesmo Mantendo o subterrâneo Embaixo Só não Aí é só O refrão Até o fim Fim não tem fim Então o fim Não tem fim Nem a música Tem fim Nem tem começo E essa é a música Do nosso querido The Strokes Altamente metafórica Subestimável Ao extremo Vamos ouvir ela aqui Ver o clipe E terminar esse pequeno É Como posso dizer NM Narrativa musical Ela tá baixinha Aqui no celular Mas eu vou comentar O clipe A banda em si É um rock inglês Um tanto instrumental Instrumental Não Industrial Alternativo E bora lá A batida é muito boa Eu gosto muito Da sonoridade Do The Strokes Aí eu vocavo lá Com aquela vocal Meio melancólico dele Meio depressivo Eu acho bastante depressivo E no clipe Mostra um capitalismo Dinheiro Aí o clipe Ele tem mensagem O clipe mostra Graduação Diploma Putaria Pornografia Empresas E aí mostra O cara que é Colarinho branco Até tem uma atriz famosa Aqui no clipe Que é Eu não lembro o nome dela Tamarraia Acho que é uma outra Mulher famosa Da época do cinema Nessa época Eu não sei Da época da banda Aí mostra eles No showzinho deles E tocando De maneira pontual O legal dessa aqui É como dá a melodia Da guitarra Aquela melodia Um tanto bonitinha Aí mostra de novo Aqui Um capitalismo tardio E um monte de espelhos Enquanto a banda toca Enquanto os instrumentos Eles são bem Monótonos Assim na apresentação Da banda Uma roupa discreta De roqueiro E tal E aí aparece ele Na TV tocando Enquanto alguém assiste ele Como se fosse Entretenimento de alienação Algo do gênero Passar o tempo A tarde na TV E novamente festa Aí aparece a data Na festa Aqueles filmes antigos De 1900 e alguma De 1888 Tá aqui na festa Uma coisa de anos 80 É interessante E novamente Tem aqui a galera Na formação De terceiro ano Do colegial Algo do gênero Aí o cara Se preparando Pra se barbear Uma coisa do gênero O clipe é bem interessante E volta a ter Todas as facetas Do mundo O dia a dia Do trabalho A exaustão As regras da sociedade A rotina A anestesia A alienação Por assim dizer E a música Entra num peso Aí é Quando ela xinga Ela fica mais agressiva E ao mesmo tempo Um relacionamento afetivo Um relacionamento conturbado Junto a sociedade Por assim dizer E as paixões Dos vários protagonistas Aqui Dos vários casais E a mediocridade da vida Por assim dizer Em parte Eu tô lendo isso Com tendência Desculpa por isso Mas novamente Do ciclo O ciclo eterno Aí tem até O grande Cara que morreu na guerra E novamente Elas tocando Com os espelhos Ao redor Agora novamente De maneira mais lenta E pontual Mostra um cara Que parece Cocos Clã Não sei se é Cocos Clã Mas foi rápido A imagem Aí tipo Mostra um senhor velho Já Novamente A transição da vida Os filhos Nascendo Um cara bebendo leite Que pode indicar Fascismo também Nazismo Beber leite Já tem essa simbologia E ele na vida velha Já De uma vida Que foi perdida Assim meio medíocre Desde a infância Na esposa Com a família Nas fases importantes De formatura De trabalho De ganhar dinheiro E de ser explorado E uma vida cíclica E feliz E infinita Que não dá em lugar nenhum Uma decadência Num marasmo De uma sociedade Tosca Por assim dizer Decadente ao extremo Por assim dizer Mas também É uma leitura minha Estou lendo bastante Enviesadamente Mas essa é a moral Da história da banda Da banda não Da música Da banda É uma música Com pouca intensidade De mensagens Você vai ver bem Não tem grande intensidade Mas eu gosto E eu acho uma boa Possibilidade De ver o clipe Interpretar De maneira pontual E é isso Eu gosto da Strokes Eu gosto da música Eu li a música Eu li a letra E tive essas minhas Leituras aleatórias Se quiserem também Ler e falar O que vocês acharam E falem Em tese Foi isso que eu aconselho Obrigado pela presença Desculpa qualquer coisa Pela bagunça Entre outras coisas possíveis Que é do meu próprio estilo Nesse quadro também E falou galera Até a próxima Em um outro sábado Em outra banda Em outra música Em outras possibilidades Fala luz E o fim O fim O fim O fim O fim Fala luz E o fim O fim